Ai, ai, ô diazão bonito, dia sempre fica assim, ó, só tranquilo, sem dor de cabeça, é disso que eu tô precisando, paz, paz, não aguento mais ficar tentando salvar essa cidade, toda hora chega um vilão Uou, ha, 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 acabei de chegar falando muito alto, Homem-Aranha Esse vilão na cidade, meu, quem é você, cara, quem é você? Eu sou o Spickerman, na verdade eu não sou o vilão, eu sou uma galinha, olha, ha, 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 igual, toma Tá logo, cara, tá logo, você sabe bem que você tá mexendo com um amigo da vizinhança Eu sou o cara mais maneiro dessa cidade, eu acho que você vai ter que evoluir muito pra ficar igual eu Espera um minuto aí, eu que quero virar você, não, papai? Oi, papai, oi, tio, tio, Spickerman Ah, mas por que você quer se transformar nele, não entendi Papai, porque ele pode ir no Smiley Funk, soltar o Funkzoo muito bagulado e as novinhas vão dançar até o chão Tipo aquilo que eu vejo no Tik Tok quando meu pai não quer cuidar de mim Arrebota o seu ar na minha mão e deixa eu ver qualquer porcaria na internet Aí eu gostei, aí eu gostei, interperemento para o bebê-aranha, gostei, agora eu quero que eu gostei Olha pra cá, olha só, olha só Olha só o que eu vou fazer com você, Spickerman, faz a cambota, faz a cambota, faz, faz Fala a cambota, faz a cambota, isso, faz a cambota que eu vou te dar uma lição de morar, seu Deus Nossa, cala, eu acabei deixando meu calo cheio de suco de flamboesa Ó, gente, como é que a gente vai fazer pra eu virar você, Spickerman? Toma esse teu carro nojento, garoto, você vai ter que me dar muito dinheiro É melhor você achar uma forma de ganhar dinheiro pra eu poder te ajudar, tchau Vamos pegar ele, amor, e vamos fazer uma perseguição de moto Meu Deus, apareceram motos do nada Sobe aí, papai, vamos pegar o Spickerman Spickerman, a gente vai pegar você com a boca na botija, seu salafrário Nunca, eu vou fugir até o mês, Ben Nós vamos pegar você, volta aqui, Spickerman Eu quero seus super poderes de alto-falante Agora a gente vai passar pelo estúdio onde eu gravo meus vídeos Nossa senhora, calma, esse Spickerman é muito mais veloz do que a gente, papai Vai, acelera essa moto, bebê Você não é, Fih, papai Vamos, ai meu Deus, você tá tirando o pneu dele, querendo furar o pneu dele Tenta, tenta, tenta Nossa, ele sofreu um super acidente Ai, Spickerman Seu trouxa Volta aqui, volta aqui Seu trouxa Nossa, 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 seu bandido Papai, papai Vamos, papai, vamos pegar ele, vai se atropelar, papai Ele é muito maluco, sobe aí, papai, sobe, papai Ai, meu Deus, Spickerman Vou te ver Vocês furaram a minha roda A sorte é sua que a gente furou a roda Porque a gente poderia ter furado outra coisa Volta aqui, Spickerman Tá bom, me rendo, me rendo Me rendo, me rendo, me rendo Eu acho bom Levanta a mão pro alto Porque agora eu quero todos os seus super poderes de Spickerman Tá, eu te darei o meu poder de Spickerman E como é que eu faço pra virar um Spickerman dourado? Me dá 200 reais Eu não tenho Então se vira Rouba aquele cara ali, ó Eu não vou roubar ninguém Eu não sou bandido, né, papai? Peraí Fala seu pix Fala seu pix Papai, galera, são nele, papai A gente não tem Spickerman dourado Então nem inventa Nossa O poder de Spiderman Tá bom, tá bom, tá bom Chimbalá e Chimbalé E você vai ganhar o poder de Spickerman Ai, meu Deus O que que aconteceu? Eu realmente virei um Spickerman Olha só Agora tá na hora de eu testar as minhas habilidades de Spickerman E tentar soltar um batidão Será que eu consigo, galera? Vamos ver, vamos ver Olha Nossa Uhul Dança aí, bebezinho Dança Olha o teatro Cantando Que isso? Mas peraí Peraí, peraí Você é o cameraman? Não, não, não Você não vai querer virar ele, não Não vai querer virar ele, não Eu não quero virar ele Mas eu Eu queria entender Você se transformou no cameraman Pra eu poder me transformar no Spickerman? Sim, porque tira minhas habilidades Ah, eu acho que seu pai poderia se transformar no cameraman, hein? Não, meu pai não Você já é O meu pai tinha que virar um tvman E daí a gente poderia fazer uma super batalha de titãs Verdade Pra ver quem é mais forte O Spickerman, cameraman ou o tvman? Será que a gente consegue transformar o papai em um tvman? Eu consigo, quer ver? Quer ver? Deixa eu só mexer nele aqui Mexe nele Não, mas eu não quero Eu vou fugir Pega ele, pega ele, pega ele Eu não quero Pega No começo sempre é assim No começo sempre é assim Não, eu vou fugir de vocês Você não vai esconder a mim Pega ele, pega ele Eu vou pegar você, papai Você vai se transformar no tvman Nem que seja por cima do seu próprio caderno Pega ele, pega, 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 pega Cadê ele? Ele vem correndo Não, vocês não vão me pegar Eu vou fugir Você não vai fugir? Toma Toma, ó papai Não Toma, cadê ele? Ele sumiu Logo Olha ele ali Olha aqui, ó Está livre Pega ele Toma Pega ele, libera aí A gente pode transformar ele no spider tv Aí ele vai ser o spider man com cabeça de tv Ah, vem aqui, velho Eu me rendo, eu me rendo Se renda, se renda Que agora eu vou fazer você virar o tvman Chimbalei, chimbalei Na sua cabeça uma tv eu enviei Uou, caraca Você virou o tv O spider tv Eu sou demais Eu sou demais Olha, olha Eu sou demais Você é muito incrível Cameraman TVman E eu O novo Speakerman da cidade A gente pode fazer o trio do entretenimento E subir o voucher de todas as festas dessa cidade Com o novo programa de reality show Fama ou desgrama Sobe aqui, Alain, sobe aqui Yeah 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 Valeu, galera Até a próxima Tchau Não passa nada de errado Eu tô cantando só Deixa o seu joinha E vem cá no bate Não A gente entretém A gente faz conteúdo Digitar influência Não Absurdo Yeah 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 Deixa o seu like Bolo, não Yeah Gente, a televisão Essa velhinha Não, não, não